E aí galera, como é que vocês estão? Bom demais, é nós aqui em mais uma aula do Superaprova, é nós arrebentando a boca do balão. Galera, hoje nós iremos falar a respeito da Grécia antiga, né? Nossa, o berço da cultura ocidental, essa coisa maravilhosa. Lembrando gente, que a Grécia, e tem autora aí que fala que a nossa cultura não deriva da cultura grega, a nossa cultura é a cultura grega, é um ponto de vista interessante. Mas lembrar que algo que foi muito decisivo para os rumos da história grega é o fato de que lá você tem um território muito pobre, montanhoso, um território extremamente recortado. Então, o território grego nunca facilitou a formação de um Estado centralizado, porque era um território muito difícil de lidar, né? Era um território que mais separava do que unia. E ao longo da história grega, nós dividimos essa história grega em cinco fases, né? E aqui, para nós, vamos, então, começar com o chamado período pré-omérico, ou período micênico, que é o período do povoamento da Grécia, por Aqueus, Jônios e Eólios. Vão criar aí uma primeira geração de cidades-Estado, sendo que a mais importante dessas cidades era Micenas. Eles vão conquistar, Ilha de Creta, absorver a civilização cretense, destruir a civilização cretense, vão conquistar Troia, né? Vão conquistar, vão vencer a guerra de Troia. Mas, ao colonizarem a região do Mar Negro, os gregos atraem para si a invasão dos chamados Dórios, né? Que eram um povo guerreiro, um povo que já dominava o ferro, enquanto os gregos estavam restritos ao bronze. O que acaba acontecendo, então, é que os Dórios conquistam a Grécia e geram a chamada primeira diáspora grega, quer dizer, a primeira dispersão do povo grego pelo mundo. E isso faz, isso marca a transição do período chamado pré-omérico para o período homérico, propriamente dito, aonde a Grécia vai passar por uma decadência muito significativa, onde os gregos vão voltar a viver em pequenas comunidades de base familiar, de base clânica, essas comunidades são chamadas gênus, essas comunidades irão evoluir, ao longo de 300, 400 anos, essas comunidades vão crescer e vão começar a se transformar em cidades novamente, né? E a partir daí, na medida em que o crescimento esbarra no problema da falta de terras de qualidade, o que nós vamos observar é uma segunda diáspora grega, uma segunda dispersão grega pelo mundo, o que marca a transição do chamado período homérico para o período arcaico, que é fundamental porque é o período da formação das cidades-estado gregas, dessas cidades-estado que são hoje a referência que a gente tem das mais famosas cidades-estado gregas, que são Esparta e Atenas. E quais são as características mais marcantes? Em Esparta, você tem o poder exercido por uma oligarquia militarista, uma oligarquia denominada espartita ou esparciata, que controla o resto da sociedade e que é excepcionalmente militarizada. Não há na história humana uma sociedade tão militarizada quanto a sociedade espartana. Ah, então podemos dizer que Esparta é o quartel da Grécia. Por outro lado, Atenas, com uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade cuja a base da economia é o comércio, Atenas irá evoluir e de uma série de conflitos internos nós vamos chegar a uma situação de democracia. Atenas é o berço da democracia. Só que nós temos que ter um cuidado muito grande em lembrar que essa democracia estava restrita apenas a homens maiores de idade, cuja família já estivesse em Atenas há algum tempo. Então essa democracia exclui mulher, exclui escravo, exclui o estrangeiro recém-chegado, exclui pelo menos a grande maioria da população no fim das contas está excluída. Então esse não é um governo de maioria, é um governo de uma maioria de cidadãos. Os cidadãos governam, mas para você chegar a ser cidadão você tem um longo caminho a seguir. O período clássico é o período em que a Grécia se envolveu nas chamadas guerras médicas contra os invasores persas. Os gregos vão derrotar os persas, vão formar a chamada Liga de Delos, vão conseguir derrotar os persas. Você tem aí momentos extremamente importantes, né? Batalha de Salamina, Batalha de Termópilas, você tem momentos épicos. Só que terminadas as guerras médicas, os gregos começam a se engalfinhar. Você vai ter as guerras civis que levarão praticamente ao colapso daquelas cidades-estado, o que permitiu a conquista macedônica. Então quando a Grécia é conquistada pelos macedônicos de Filipe II e depois de Alexandre o Grande, nós vamos viver o período helenístico, tá? Que é esse período final, é o período da difusão da cultura grega pelo mundo por Alexandre o Grande. No mundo inteiro, né? Mas aquela região ali entre Europa e Ásia. Então temos aqui o nosso mapa mental com resumo bem detalhado a respeito do que vocês precisam conhecer e como reforço de teoria, isso que nós acabamos de frisar. Olha as limitações para o direito da cidadania em Atenas, tá? Então ó aqui, escravo, estrangeiro, mulher e menor de idade. Então ó gente, a grande maioria dos habitantes não tem direito de ser cidadão. Lembra disso, tá? Habitante não é cidadão. E nós vamos ficando por aqui, gente. Um abraço gigante para vocês e até a nossa próxima aula.